Por que a maioria das pessoas desistem do curso de engenharia? Se você está pensando em entrar num curso de engenharia, se você está pensando em sair do curso de engenharia, vamos discutir esse vídeo, me acompanha que a gente vai tentar discutir o porquê que isso acontece. O maior motivo dos alunos pararem o curso de engenharia era por causa da complexidade do curso, porque os alunos não conseguiam acompanhar o curso. E sim, tentaram arrumar mecanismos para diminuir essa evasão do curso de engenharia, não sei se resolveu ou não, o principal motivo das pessoas desistirem do curso de engenharia não é o preço, não é o custo do curso, independente se você estuda em uma pública ou se você estuda em uma privada que custe muito caro. Quando uma pessoa se matricula num curso, ela sabe quanto custa aquele curso, ela sabe quanto ela vai ter que desembolsar, se ela vai financiar, se ela vai entrar por algum mecanismo do governo, vai receber alguma bolsa, ela está ciente disso. O que ela não está ciente é o que ela vai passar dentro daquela instituição. Então, o principal motivo é a dificuldade do curso. E isso, a dificuldade somada com a falta de base do aluno para estar dentro daquela faculdade, para estar cursando aquele curso. Quando você se matricula na faculdade, você não sabe o que você vai enfrentar e você também não sabe o que você vai precisar para estar ali. A questão é você analisar o que é que está causando essa barreira, essa dificuldade e o que você vai fazer para suprir. Provavelmente, você tem um problema de base física ou matemática, a chance é gigantesca de você ter um problema de base. Então, o que você tem que fazer? Procure ajuda, se esforce, estude, procura vídeo no YouTube, procura algum curso fora, mas se dedique para você aprender, para você entender, não para você passar. Passar numa matéria, pouco importa, o importante é você aprender aqui. Então, se dedica na parte básica, potenciação, radiciação, logaritmo, trigonometria, funções, principalmente funções. Tente entender muito bem o conceito dessas coisas. Movimento uniforme, uniformemente variado, toda essa parte da mecânica da física que eu utilizo muito no primeiro semestre. Com isso, irmãos, você tendo uma boa base, quando você chegar na sala de aula, a sua visão vai ser outra, suas perguntas serão outras. Quando você dirige uma pergunta para o seu professor, não vai ser mais uma coisa tão óbvia, tão básica. E aí o seu professor vai começar a te tratar com um pouco de respeito, vamos dizer assim, não sei qual é a melhor palavra para colocar. Mas ele vai responder, ele vai tirar suas dúvidas. Você não vai ter mais tanta dificuldade quanto você tinha antes. Então, tudo isso vai facilitar muito para você seguir adiante do seu curso. Então, faça isso, se prepare para que você volte melhor. Eu sugiro até para você que está pensando em desistir, tranque o seu curso. Faça um curso de matemática fora, um curso de pré-cálculo, um curso de cálculo mesmo. Você pode fazer um curso de pré-cálculo e depois fazer um curso de cálculo fora, para depois você voltar para a faculdade. Por quê? Porque você vai voltar com outra visão. Você vai ver que vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. E é capaz que você diga que cálculo é até fácil. Se você quiser trancar o curso para buscar ajuda, busque ajuda, mas não desista. Você tem total capacidade e você vai ter muito sucesso na sua formação. Se você tem algum amigo que você sabe que está passando pela situação, compartilhe com ele. E a gente está aqui para te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.